A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÃO E DO INFUNDO FUNDO A CIDADE NO BRASIL A MIS FUNDO Estão querendo me matar. Então, como é que vai ser? Quero uma morte lenta, dolorosa. Primeiro, os ossos da perna. E sem muito sangue, por favor, tá? Que nojo. Ah, mas aí vai ser mais caro. Olha só, se tu pudesse guardar o corpo dele pra mim, é porque eu gostaria de fazer experiências com o cérebro dele. Se for possível, assim, eu queria duas enfermeiras suecas, lésbicas também, e dispostas a um relacionamento aberto. Não, 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 não. Eles não são tão maus, assim, não vão me matar. Mas eles estão com alguma pra cima de mim. Se pá, os quatro estão se pegando. Foi bom pra ti? Ai, minha boca. Foi bom pra ti, gente? Ah, não foi tribuna, né? Ah, eu curtinho, eu curtinho. Ah, não, não. Vamos, vamos mais, né? Vamos lá. Fazer o quê? Pá, que nojo, meu. Um quadrado amoroso com Sheila. Passa muito bagaceiro. Passa muito com a gente. Pá, que a gente durou mais, né? Ah, foi pitinho. Vamos lá. 1B. No j Rams. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto